E tem que fazer uma madeira Todo dia, além de trabalhar Com o Ipa Contaveira, das Casas Bahia A América, a minha mãe, a mãe solteira E tem que fazer uma madeira Todo dia, além de trabalhar Com o Ipa Contaveira, das Casas Bahia A América, a minha mãe, a mãe solteira E tem que fazer uma madeira Todo dia, além de trabalhar Com o Ipa Contaveira, das Casas Bahia Com o Ipa Contaveira, com o Ipa Contaveira A minha mãe, a minha mãe